MÚSICA 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 Amém. 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 Não que não toque-os? Mor ende. canta o segredo Amor do mar 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 O mar é lindo, é doi que velha, des calma velha, reman, reman. O mar é lindo, é doi que velha, des calma velha, reman, reman. O mar é lindo. O mar é lindo, é doi que velha, des calma 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 velha, des Amém. 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 Amém.